E nesse segundo bloco do Viver Bem, vem comigo fazer uma visita à tenda do Sinec. Muitas atrações para a criançada se divertir nesse Conexão Kids. No estande do Sinec, atrações para as crianças e os pais. Mais uma vez nós estamos participando deste evento para proporcionar aos associados do Sinec. E também, como estamos lá próximo do Dia da Criança, estamos nesse evento aí dando todo esse apoio. Isso foi uma oportunidade de trazermos os familiares, os corretores, os empresários, proprietários e corretores de seguros. Para interagir a família inteira, suas crianças e a população que veio para o Conexão Viver Bem. Os recriadores trouxeram um repertório de brincadeiras que garantiu a diversão dos participantes. É importante porque nós todos já fomos crianças um dia e é sempre bom tirar as crianças dessa rotina que hoje em dia a internet traz. Ficar parado no computador, é sempre bom vir brincar no parque, respirar um apuro perto das árvores. É sempre bom ter uma energia a mais, que é coisa que as crianças não têm hoje em dia. O que vocês prepararam aqui para hoje? Assim, as crianças, a gente está tentando voltar às brincadeiras antigas, que hoje em dia a gente não vê mais, como pular corda, brincadeiras com bola, que hoje a gente não vê mais. Hoje é só mais videogame, jogos eletrônicos, então a gente está querendo resgatar isso para as crianças. A fila para fazer pinturas divertidas no corpo era grande por aqui. Os pequenos deixam aflorar a criatividade para escolher o melhor desenho. E aqui no estande do Cinec, a Lindinha está fazendo arte aí no corpo da criançada. Como é que é esse trabalho, Lindinha? É muito bacana porque você interage com as crianças, vê os gostos delas. São crianças diferentes, com gostos variados. É muito bom. E elas interagem mesmo? Cada um pede o desenho preferido? Cada um pede o seu desenho, um diferente do outro. E é legal trabalhar assim? Muito bacana. E Estel, o que você escolheu aí para a Lindinha pintar na sua mão? O cogumelo. Por quê? Porque eu gosto. E o que você está achando desse dia aqui? Já fez muita coisa? Já. E gostou? Gostei. Já brinquei, já peguei para o colégio, já fiz muita coisa legal. Está aqui na fila para fazer um desenho na sua mão, é isso? É. O que é que você vai fazer? Um coração. O Cinec RN, que já virou parceiro oficial do Conexão, aproveitou também para esclarecer os pais sobre o serviço gratuito do seguro DPVAT. É um atendimento gratuito para que a população que se envolveu em acidente de trânsito tenha a total assistência gratuita do seguro DPVAT. Quem é que pode se beneficiar com o seguro DPVAT? É todos aqueles que foram envolvidos em um acidente automobilista e que possam nos procurar, que o atendimento é gratuito. Estamos no shopping Natal Sul, na loja 52, que fica na Prudente Moraes, enfrenta o hiper bom preço. E quem participou do Conexão Kids pôde conhecer e degustar os sorvetes e picolés dela fruta, opções saudáveis que já chegaram aqui em Natal. Nossa diferença aqui principal é que o nosso produto tem uma composição zero açúcar, zero gordura, baixa caloria. E apesar dele ter uma característica dietética, que possivelmente as pessoas que têm restrição a açúcar ou até mesmo a calorias, ele se assemelha bastante ao tradicional. Então o nosso produto não deixa nada a desejar em relação ao sabor com o produto tradicional. Ele realmente é um produto bem especial, realmente. Tem uma variedade de sabores bem interessante e não só a questão do zero, mas também tem a opção também nos picolés com cobertura, que é um lançamento nosso também, que nós por enquanto estamos fazendo a Casa de Farinha, esse sistema que é um produto picolé você faz, customiza ele, coloca a cobertura na hora e realmente ele fica um produto se prime. Lila, você já conhecia esse picolé dela fruta, que é mais saudável? O que é que você achou? Muito gostoso, muito gostoso. Ele é saudável, não tem açúcar, mas parece isso ou não? Não, não parece, é muito bom, gostei. Nós temos aqui no Parque das Dunas, já trabalhando na lanchonete aqui, temos na Casa de Farinha, na Afonso Pena, Santa Fé Suplementos, também trabalha com o nosso picolé. O Posto Shell, o vizinho aqui é o Midway, Nutri Care, Nutri Alimentos Congelados, tem a Sol Naturais também. E eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Conexão Kids para você.